Olá pessoal, eu queria, gostaria de passar essa música, esse hino aqui do Roberto Carlos, o homem, mas eu não sei se eu vou conseguir a letra, a nota eu sei onde é que é, mas ela é, qualquer coisa eu passo para vocês, ela começa em Ré menor, aí vai para, Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que, já existiu, som menor, Tinha um cantar uma oração, nos falava a mais linda canção, que já se ouviu, a maior, e menor, sua voz é menor, falava só de amor, todo o gesto seu era de amor, e paz, ó, Ele trazia, ó, no coração, ele pelos cantos caminhou, é menor, subiu a montanha e falou, do amor maior, ó, ó, só menor, Fá, Fez a luz, Dó maior, brilhando a escuridão, o sol nascer em cada coração, que compreender, Fá maior, vai para Mi menor e Ré menor, E vê a nota, na música, aí fala assim, Tudo o que é que ele deixou, ó, tudo o que é que ele deixou, ó, tudo o que é que ele deixou, só menor, não passou e vai sempre existir, Eu sei que um dia vai mudar, e nos mesmos campos procurar, O que plantou, só menor, Fá maior, E colher o que de bom nasceu, chorar pelas sementes que morreu, sem florescer, Fá maior, Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor, a flor do bem, crescer, Só para não, para nem brigar, quando ele aqui voltar, Tudo o que é que ele deixou, não passou e vai sempre existir, Flores nos lugares que plantou, 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 E passo para vocês, São as músicas simples, Eu não uso dissonantes, Só notas naturais, Isso aqui é muito fácil, eu uso só notas naturais, E coloco a música e dá para cantar legal, só que, Essas músicas que eu passo, Elas não saem legal assim, porque, No momento que eu estou passando para vocês, Eu passo ao vivo, e eu não paro, Eu não, Eu não edito vídeo, Faço editação de vídeo, Eu só apenas, Peço para me gravar aqui e faço, Entendeu? E vocês vão pegar na maior facilidade, Eu não edito vídeo, eu não coloco vídeo, Não, esse vídeo ficou errado, Eu sei que ele um dia vai voltar, E nos mesmos campos procurar, O que plantou, Pode bater lá assim também, E colhi o que limão nasceu, Chorar pelas sementes que morri, Sem florescer, Sem florescer, Sem florescer, Mas ainda há tempo de plantar, Fazer dentro de si a flor do bem, Descer, Pra lhe entregar, Quando ele aqui voltar, Tudo que ali ele deixou, Não passou e vai sempre existir, Flores nos lugares que visou, O caminho certo pra seguir, Entendeu? É facíssimo esse, Olha essa aqui também ó, Olho pro céu e vejo uma nuvem branca, Que vai passando, Olho na terra e vejo uma multidão, Que vai caminhando, Poderá dizer, Caminho certo é você meu pai, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Eu estou aqui, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Deus Cristo, Deus Cristojugat, Quase nem vou na igreja, mas eu faço a oração para todos vocês, para todos os meus vizinhos, para todos os meus amigos, para todos aqueles que me amam, eu faço a oração, peço a benção para todas as famílias, a gente tem que pedir a benção de Deus para todas as famílias, isso é muito importante, olhar para aquele que está mais sofrendo, neste momento a gente está aqui, estou tocando um vídeo para vocês, as pessoas estão lá no meio de dor, sofrendo, morrendo de dor, entendeu? Isso é muito pessoas que perderam seus filhos, pessoas que estão fazendo o enterro dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, enquanto a gente está sorrindo, poxa, isso, então a gente tem que lembrar que Deus é maravilhoso e lembrar do nosso próximo, sempre agradecer, todos os dias, obrigado, meu Senhor, meu Deus, que a benção de Deus esteja com vocês também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, vamos juntos, galera, obrigado.